A parede fumaçada, lá por dentro do ranchão A árnite de chumateiro, no mormaço do fogão A taipa tocou de brasa, lá na trem com panelão O tempero da comida, a cheira em todo casarão O caboclo está contente, lá no fundo do sertão A chupana é de barroco, armação feita de pau É o castelo do caipira, morada do capial O bicho madeiro desce da capoeira fechada Gavião voa de fasto, preparando a emboscada Onça rugina a montanha, o boi berra na invernada Tem capivara criando, lá no meio da porcada Capial lá tem de tudo, nós aqui não temos nada A chupana é de barroco, armação feita de pau É o castelo do caipira, morada do capial A paca vem no carreiro, o capial tá na mira É no baque da laporte, a caça deita e revira Adora uma caçada, mas não dispensam catira Ele só anda descalço, marra calça com empira Ser doutor é muito fácil O difícil é ser caipira É o prazer O prazer Obrigado.